Sabia que dá pra vender uma pedra que você acha por aí? Muita gente acha pedras lindas na natureza e diz que gostaria muito de vender e não sabe como, pois eu vou contar tudo nesse vídeo. E eu não estou falando de pedras preciosas, dessas bem caras, mas sim de pedras comuns que podemos achar nos rios por aí, nós também podemos vender. Muita gente nos pergunta se as pedras que encontram tem algum valor. E eu digo que muitas pedras que você pode achar nos rios, em meio aos cascalhos, tem sim valor e podem ser consideradas pedras preciosas. Sabia disso? Sabia que não é só diamante, esmeralda, rubi e safira que pode ser considerado pedra preciosa? E até mesmo uma pedra que você acha na beira de uma estrada ou na areia de construção, ou no rio, pode ser uma pedra de valor também. Pois no vídeo de hoje você vai saber quais dessas pedras são preciosas, o que faz uma pedra ser preciosa e também vai saber como fazer para poder vender e comercializar até mesmo as pedras mais simples que você acha aí perto da sua casa. Eu sou Jair Monteiro, este é o canal Pedras e Achadas, E você está em mais um vídeo super interessante sobre pedras preciosas e semi-preciosas. E no vídeo de hoje você vai saber quais são essas pedras comuns que você pode encontrar por aí e que podem ter valor, que podem ser vendidas. E você vai saber também como comercializar, como vender as pedras que você encontra. Então se você gosta de pedras, gosta desse hobby e quer começar a colecionar ou vender as pedras que você encontra por aí, presta atenção nas dicas de hoje e não esquece de deixar o joinha e de se inscrever no canal. Depois deixa aquele comentário para interagir com a gente. Pois bem, eu vou mostrar como você pode vender as pedras. Eu sei que às vezes vocês são apressados, mas se você quer realmente vender as pedras que você encontra por aí, você tem que seguir esses passos. Então aqui vão sete passos para você seguir se você quer realmente vender suas pedras. Primeira coisa que você precisa saber é que praticamente quase todo tipo de pedra pode ser vendida. Basta que elas sejam bonitas ou interessantes o suficiente para que tenha algum interessado. Ou para lapidação, ou para um colecionador, ou então para esoterismos. O segundo ponto, e muito importante, é que não tem como você vender uma pedra se você não souber o que ela é. Então se você ainda é novo nesse hobby, bem viciante, se você ainda está no começo, aprenda um pouco mais sobre as pedras em geral, descubra qual tipo de pedras que você tem. Pesquise bastante sobre elas. Sabe a que a maioria das pedras que conseguimos achar mais facilmente na natureza é algum tipo de pedra da imensa família dos quartzos. Terceiro passo que eu quero conversar com você é sobre a organização das pedras que você quer vender. Vamos aqui dar um exemplo. Eu já disse em outro vídeo que pedras de cor negras são uma boa dica para quem quer começar a comercializar algum tipo de pedras que encontra na natureza. Digamos que você encontre várias pedras negras em um rio, e você consiga encher um balde com vários quartzitos negros e pretende vender. A partir daí você precisa separar as pedras para que elas tenham uma qualidade padrão, principalmente pela cor. Separa as que tenham um padrão de cor melhor. Você vai ver que algumas vão ter manchas ou defeitos, aí você vai descartando essas pedras. E caso tenha muitas com o mesmo nível de cor, você separa em tamanhos diferentes também. As maiores geralmente são mais valorizadas. Essa mesma regra é aplicada para praticamente todo tipo de pedra. Inclusive as pedras preciosas usam essa mesma regra para separação por qualidade. Existem vários tipos de qualidade, de esmeralda, por exemplo. Se você não fizer isso, vai ficar difícil vender suas pedras. O quarto ponto é sobre o valor. Qualquer pedra pode ser vendida, até pedras achadas em rio. Mas antes pense um pouco. Caso você separe pedras comuns de um rio, que tem praticamente todo um rio, vai ser difícil que alguém se interesse para comprar suas pedras. Ou então vai ser difícil que alguém queira pagar um valor muito alto por elas, pois são pedras comuns. Então procure pedras que possam ter um diferencial, principalmente relacionadas à cor. O que mais faz uma pedra ficar interessante para ser comercial é que ela tem uma cor forte, uma cor vibrante. Toda pedra com cor bonita e atraente pode ser vendida. E nesse caso você precisa também pesquisar o preço antes. Sabemos, por exemplo, que o jaspe vermelho é uma pedra relativamente comum em vários lugares. Então caso tenha muito, pesquise o preço do jaspe vermelho na internet. Então procure um preço que seja justo de acordo com as pedras que você tem. Os valores mudam de acordo com a qualidade, a intensidade da cor e com o tamanho das pedras. Pedras maiores serão pedras mais caras pelo peso. E nesse caso, pode ser separado pedras menores para lapidação ou pedras maiores, ou para lapidação também, ou para ser vendidas para um colecionador. O quinto ponto é o lugar. Todo mundo pergunta isso. Onde vai vender as pedras? Onde é que eu vou vender a pedra que eu encontrei? Eu tenho um monte de pedras que eu queria vender, mas não sei como. Então preste atenção. Muita gente quer arrumar um comprador para as suas pedras. Mas eu já adianto que comprador de pedras só se for para pedras de altíssimo valor. Fora isso, geralmente não existe. Vamos vender pedras para pessoas comuns, artesãos, lapidadores, colecionadores, que querem ter uma pedrinha que não tem na região deles, por exemplo. Então nesse caso, o melhor lugar para vender as pedras é na internet. Eu aconselho que você aprenda um pouco mais sobre como fazer vendas na internet. Hoje tem bastante gente vendendo de tudo na internet, inclusive pedras, em vários sites como o Eloset, o Mercado Livre, a Shopee, e até nas americanas e na Amazon, que estão aceitando vendedores pessoa física também. É só fazer o cadastro e pesquisar um pouco sobre pedras nesses lugares, que você vai ver como elas aparecem lá. Aproveita para ver os anúncios das pessoas que já vendem lá, para você ter uma ideia de como vender. Claro que a depender do tipo de pedra que você tenha encontrado e queira vender, você pode vender em outros meios também. Grupos do Facebook relacionados a vendas de pedras também é uma ótima dica para oferecer o seu material. O sexto ponto é tenha organização. Trate as pedras, por mais simples que sejam, com uma produção fruto de um trabalho. Porque isso valoriza muito o material. Trate como um produto, separe por qualidade, por tamanho, por tipo. Organize em sacos, se possível, em baldes. Tenha uma balança para poder vender pelo peso. Ou então por unidades, se forem pedras maiores. Mas é importante que você saiba o peso e as medidas das pedras, porque compradores vão querer saber esses dados. Outra coisa e muito importante, aprenda a tirar boas fotos de qualidade das suas pedras. Porque não adianta ter pedras lindas e não conseguir fazer boas fotos delas. A propaganda é a alma de qualquer negócio. Se você quer realmente vender suas pedras, tem que ser uma pessoa organizada e causar uma boa impressão do seu material. Pesquise muito sobre pedras na internet. Veja como as pessoas que já vendem pedras apresentam o material. A qualidade das fotos, as informações que eles colocam. Olha tudo isso na internet e você vai ter uma boa base de como vender. Não é assim uma coisa tão difícil fazer isso não. O sétimo e último ponto que eu quero falar aqui com vocês é sobre a legalização. Acho que muita gente gostaria de saber se não precisa registrar ou legalizar alguma forma de vender as pedras. E na verdade, pela legislação, deveria sim ter um registro de lavra para provar que as pedras saíram de algum garimpo legalizado. Mas a grande questão é que essas leis foram feitas para pedras preciosas de alto valor. Além do que, essas pedras exigem uma grande demanda e grande destruição do solo para a retirada. Então, caso você queira vender apenas pedras que você encontra por aí, na natureza, não precisa se preocupar com isso, pois, devido à falta de enquadramento legal, podemos considerar apenas como um trabalho equivalente a um artesanato. Ninguém vai implicar com você por causa disso. A não ser que você tenha realmente encontrado uma jazida de algum material que vai precisar realizar uma escavação. Aí sim, você precisa legalizar a área para regularizar a extração, que vai ser de uma quantidade maior, vai sim causar algum impacto na natureza e isso tem que ser controlado. Mas caso contrário, pode ficar tranquilo. Vender pedras, inclusive, é uma tarefa que vai te ajudar a ser um empreendedor e, quem sabe, no futuro, a aprender a ter seu próprio negócio, mesmo que não seja relacionado a vender pedras. Além disso, vender pedras preciosas vai fazer o seu conhecimento sobre o assunto aumentar muito e, quem sabe, no futuro, isso passe de um hobby para um negócio de verdade e, quem sabe, você não acabe encontrando pedras de mais alto valor nesse processo de aprendizagem. Aí muda tudo. Pois bem, esse foi um passo a passo de como vender suas pedras. Não espere uma receita mágica. Como qualquer coisa ou qualquer artesanato depende de sua dedicação para que tudo dê certo. Segue direitinho esses passos, essas dicas que eu te passei nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, assiste esse vídeo novamente. Faz um esforcinho que vai dar certo. E lembre-se, qualquer pedra hoje que pode ser vendida para lapidação ou para coleção pode ser considerada uma pedra preciosa. Então agora compartilhe aí comigo sua experiência. Responde aí. Você já vendeu alguma pedra? Qual o tipo de pedra que você tem achado aí na sua região? O que mais você gostaria de saber sobre como vender suas pedras? Que faltou eu falar aqui nesse vídeo. Conta aí para que a gente possa gravar vídeos mais completos sobre esse tema. No mais, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais! Tchau! Tchau!